Nós já trouxemos alguns vídeos aqui falando sobre os maiores criadores de galinhas e produtores de ovos do Brasil. Porém, nos últimos dias, tudo isso mudou, pois de uma hora para outra, um brasileiro passou todos os concorrentes e se tornou o maior produtor de ovos do mundo. Só para você ter uma ideia, eles passaram a produzir mais de 16 milhões de ovos por dia, de uma forma impressionante. Mas como essa empresa passou todas as outras tão rapidamente e começou a produzir tantos ovos assim? A resposta é impressionante, você vai ver. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Há seis meses atrás, nós trouxemos um vídeo aqui falando sobre um homem que estava comprando diversas fazendas. E eu até comentei que se ele continuasse assim, se tornaria o novo maior fazendeiro do Brasil. E parece que finalmente, em um dos ramos, ele já se tornou. Eu estou falando do Ricardo Faria. Como eu disse no outro vídeo, ele começou no fim dos anos 1990 com um pequeno negócio, a Lave Brass, uma lavanderia industrial. Faria cresceu no negócio com largas e rápidas passadas. Ele era dono da lavanderia industrial, com 70% do negócio. Os outros 30% pertenciam ao empresário Edson Bueno, fundador do grupo Amil. E há muitos anos atrás, em uma transação de 1,3 bilhão de reais, eles venderam a lavanderia à francesa Elis. O empresário então, surpreendentemente, partiu para o campo em uma área totalmente diferente e começou a Granja Faria. Fundada no ano de 2006 em Nova Mutu, no Mato Grosso, em pouco tempo ela passou a ser considerada uma das maiores e mais renomadas empresas produtoras de ovos do Brasil. Porém, nos últimos dias, segundo alguns sites de notícias como Compre Rural, por exemplo, a Granja Faria se tornou a maior produtora de ovos não só do Brasil, mas sim do mundo todo. Além de comprar diversas outras empresas ao longo dos últimos anos, a Granja Faria adquiriu o controle das operações de ovos e fertilizantes da Catayama Alimentos. O valor da transação não foi mencionado, nem o tamanho da fatia comprada pela empresa de Ricardo Faria, mas sabe-se que foi mais de 51% com recursos do caixa da companhia. Ricardo Faria projeta que a aquisição pode fazer a receita da Granja Faria esse ano chegar a quase 3 bilhões de reais. A produção de ovos também deve aumentar, passando de 13 milhões para 16 milhões de ovos por dia. Para você ter uma pequena ideia do quanto eles estão crescendo rápido, em 2021 a empresa produzia cerca de 3 bilhões e 500 milhões de ovos por ano. Em menos de dois anos, essa produção passou para quase 6 bilhões de ovos por ano. As granjas do grupo ficam nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Já as indústrias ficam em Minas Gerais e no Tocantins, e a sede do grupo fica em Santana do Parnaíba, em São Paulo. Não sabemos ao certo a quantidade de galinhas que a empresa de Ricardo Faria possui, porém apenas no sistema free range, ou seja, livres de gaiolas com pasto à vontade, que proporciona a livre circulação e permite o comportamento natural das aves, eles têm quase 1 milhão e meio de galinhas. Porém, essa criação suporta bem menos galinhas que a tradicional, e essa quantidade de aves apenas nesse tipo de criação é incrível. Agora imagine só quantas galinhas eles devem ter nas granjas tradicionais, com certeza é um número estratosférico. A Catayama é a 11ª empresa adquirida pela Granja Faria, e o empresário Ricardo Faria se mostra determinado a consolidar esse setor. A Granja Faria ainda detém pouco menos de 10% do mercado brasileiro de ovos, estimado em 35 bilhões de reais por ano. Então, com certeza, se eles continuarem assim, ainda vão crescer muito mais, e pegar uma fatia ainda maior de todo esse mercado. Essa é a primeira vez que a Granja Faria adquire apenas parte das ações de uma empresa de ovos, mantendo Gilson Catayama como sócio, incluindo no Conselho de Administração da Controladora. Segundo Ricardo Faria, a negociação começou há cerca de 3 anos. Apesar do aumento do risco da avicultura devido à gripe aviária no país, Ricardo Faria não se intimida, acreditando que o Brasil possui a melhor biossegurança do mundo. A Granja Faria reforçou suas medidas de segurança desde o início da disseminação da doença. E depois da última grande compra, Faria assegura que a estratégia da Catayama não será alterada. O grupo busca sinergias internas, especialmente na compra de insumos, mas permite que suas marcas compitam no mercado. A liberdade permite que as empresas continuem inovando. A negociação é dada como estratégica para a Granja Faria no estado de São Paulo, maior mercado consumidor do país. A Granja da Catayama fica em Guararapes, município do interior paulista. Atualmente, a Granja Faria possui 9 marcas com produção em 7 estados brasileiros, além de exportar para 10 países. A aquisição da Catayama abre a oportunidade de vender ao Japão, um mercado de alto valor agregado. As exportações representam 13% da receita da Granja Faria com ovos comerciais, e 70% no negócio de ovos férteis. Ricardo Faria projeta um cenário favorável de abastecimento de grãos para os avicultores nos próximos meses. Ele também acredita que o consumo de ovos não diminuirá, mesmo com o aumento da oferta de carne bovina, pois os ovos conquistaram um mercado que busca alimentos saudáveis. Mas não pense que ele está comprando as maiores empresas apenas no ramo dos ovos. Além da Granja Faria, Ricardo é um iniciante no mercado de grãos. Foi em 2020 que ele fundou Aterros, ao investir milhões de reais na compra de terras no Maranhão, Tocantins e Piauí. Imagine só comprar a maior fazenda de um estado e uma das maiores do Brasil. Pois é, Ricardo Faria fez isso. Localizada no município de Baixa Grande do Ribeira, no Cerrado Piauiense, a Fazenda IP, com 35 mil hectares, foi vendida para a empresa Terros, do Ricardo Faria. A aquisição da empresa em solo, responsável pela IP e pelas fazendas Serro Azul e Fortaleza, todas no Piauí, custou 1,8 bilhão de reais, e tornou Farias o quinto maior produtor de grãos do Brasil. O negócio bilionário movimentou o mercado nacional do agronegócio, recebendo destaque com reportagem de capa da revista Exame, a maior do país na área de economia. Em 12 páginas, a publicação mostra por que o empresário, ex-dono de uma lavanderia industrial, resolveu investir tanto dinheiro no agronegócio. Agora, com a aquisição da Insolo pela Terros, as duas companhias têm 120 mil hectares de área para produção de soja, além de milho, arroz e algodão, e devem ter uma receita de 1 bilhão de reais nesse ano safra. Dessa forma, Farias assume a quinta posição no ranking de maiores áreas de produção do país. Considerando o tamanho, fica atrás da líder SLC Agrícola, que com a aquisição da Terra Santa, passa a ter o equivalente a 660 mil hectares, e é seguida por Grupo Bom Futuro, Amagi e Sheffer, nessa ordem. E o empreendedor coloca realmente em prática o velho ditado do campo de que o olho do dono é que engorda o gado. Faria visita duas vezes por mês todas as suas fazendas. Realmente impressionante. Se você chegou até aqui porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!